O Murilo queria falar comigo, quer falar com o Murilo, quer ter Murilo? Murilo, Murilo, ele quer falar com você, depois do teu pai irá. A hora que ele dá uma voz, você dá um toque pra mim. A hora de jogar a voz na música, porque ele não ensaiou e tal, a hora de jogar a voz, dá um toque pra ele. A hora de jogar a voz na música. A gente tem que falar com o pai, né? Que tadinho. Poxa, Sebastião, tem problema de família. Ele parece mais com você do que teu pai. É o mesmo que vê. A testa é igual a sua. Não, a hora aqui é pra entrar, a banda vai tocar. E a maior testa que eu já vi na minha rica. Você tem que falar com o seu, ele. Vai! Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Ah, lindo, que espete bem. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Oh, que louco, meu Deus! Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Eu vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua. Em todos os lugares, em todos os bairros, no brilho da lua. Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. 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 Obrigado.